É isso aí Vaqueira Amã, seja bem-vindo mais a esse vídeo aqui, mais um vídeo exclusivo aí do canal Valne Santos A terceira câmera aí da gente E hoje estou aqui mostrando esse chapéu aí do Sérgio Panos Comprei aí ao amigo Pavão, ao vaqueiro Pavão aí Quando a gente estava lá na carreira da vaca lisinha Não é isso? Nosso amigo Jumitainha Então, esse chapéu aqui, que é praticamente um capacete É isso aí Vou estar rifando ele aí Que é para ajudar lá nos custos aí das viagens Inclusive aí para a pega do boi de salgadinho, não é isso? Dia 22 agora tem a pega do boi de salgadinho Quero agradecer primeiramente aí ao Lesivan Agostinho Que é o nosso primeiro patrocinador aí Alimentos Limitada FNS Nosso amigo aí, Neto de Avaré É o nosso amigo Neto de Bodocó Nosso amigo aí, Lesivan Agostinho Ajudando a gente E divulgando aí O Neto de Avaré Que é um amigo aí dele testado Não é isso? Então muito obrigado aí Primeiro patrocinador E também ao Anderson de Sergipe aí Que vai estar junto com a Maquirema E também Se comprometeu a ajudar o canal aí Financeiramente para ajudar nos custos da viagem Então, pessoal Explicando para vocês aí Sobre essa rifa A gente vai estar deixando o link aí Do grupo do WhatsApp Se você entra aí no grupo Se tiver interesse aí em participar da rifa Desse chapéu Dos Sergipanos Não chapéu É um capacete Ó Ele não enverga Assim ele vai envergar Mas é O menino é duro Então Curta o vídeo aí E entra no grupo do WhatsApp aí Que eu vou deixar no primeiro comentário Se você tiver interesse em ajudar o canal Em comprar a rifa aí Para ajudar o canal E também se você quiser patrocinar também Entra no grupo aí E já deixa a mensagem lá Que aí a gente conversa direitinho Valeu? Tamo junto E até o próximo vídeo Vem aí Assis Vaqueiro Zé Vaqueiro e Nica Trazendo aí Dois salgadinhos Tchau Tchau É que lá embaixo... Tem que falar pros rapazes lá pra não soltar, então. Pode deixar, Celso, isso que nós não vamos fazer com a ganeira, não. Pode ficar secado, tá trabalhando o drone. Espera aí que eu vou botar o drone aí. O cabal vai botar o drone. E aí? Boa sorte pra vaqueirama aí, viu? Vai botando, ó, velho! Vou botar 1.8 mil, eu sou dois, quatro, vi, o atleta! Vem! Vem! Vai tá alinhando no ar, meu filho! Vem! 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 Vai tá alinhando no ar, meu filho! Música É o pedo mesmo, é? É o pedo, é o outro. É, tu é o que tá mais ronês, né? É. O que vai vir aí? 50 metros, né? E é porque ele parou aí e foi ali pra eles. Viu, né? Como é o olho? Não, não, não. É bom pra mim. 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 Não, não, não tem muito problema. Mas ele, o dono, precisa ser porrada. Não, ele foi em casa dele. Pegue ele aqui desse lado, então. Os traí lá, vai lá pra pegar, pega aqui. Ele faz ele pegar aqui mesmo, vai pro meu. Você também quer se aos ataques? Então nem pense meu. Eu já disse aí pra alguém que os taxas não caiam. Era muito ruim. Eu já deixei. Tem um aqui pra ninguém. Ele chegou. . 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 Vamos correr agora, pegamos o faqueiro. Estamos aqui, né? Nós chegamos atrasados, né? Mas estamos aqui com força e pé e aguardado para correr, solta no via. Chicolas com as carinhas barbosas. Me dê aqui no pão de colher, né? Mas estamos aqui, junto e misturado. Estamos lá. Vem a luta e se abençoado, viu? Muito bem. Estamos aqui, junto. Que bracia, né? Que bracia. Que bracia Que bracia Tão . . . É! É! Bota ela no meio dos cavalo, no meio Se ela rir para o meio, atrasa o cavalo Atrasa os cavalo, deixando a casa no meio Atrasa um paraquê Para as carrasas Obrigado. Obrigado. Você sabe se Cleo ainda está agudinho para ele? Obrigado. 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 Si, eu vou dar do Ryo, eu vou dar do Ryo. Eu vou dar de 2 para 100. Eu vou dar 2 para 100. Eu vou dar 2 para 100. Eu vou dar 2 para 100. Eu fico aqui. Vai ir para mim. Obrigado. Obrigado. Poxa, é miudinha ela, Felipe? É miudinha. Mas é miudinha assim, né? Vino! Mas olha que o rapazinho já assistia a gente. O bancário daí é tudo. Vino! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita trupe é bonita. Eita trupe é bonita, eita trupe é bonita. Eita trupe é bonita, eita trupe é bonita, eita trupe é bonita. Eita trupe é bonita, eita trupe é bonita, eita trupe é bonita. Eita trupe é bonita, 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 eita trupe é bon O que você vai falar? Gostei da botada do fio do cara! O outro bó e o outro tá lá! Agora o bó! É o bó! Tua do cara! Pra mim que tem mesmo! Carriagem... Eles não traem a frente pra trapará... Eles são raras voando, é velho? É brigando na rede! E ele só pome, 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 palo. Pome, palo. E ele não pega um litro! Não segura mais não, vinha pegando. O que ele faz não, ele faz só na pique. Ele faz só quando pegar bem. Vai soltar ele, vai soltar ele. Mas o que é? Tá porra aí, né? Atenido. Atenido tá porra aí. Atenido tá porra aí. Vaqueiro só é vaqueiro quando pega tudo. Quando pega, tá porra aí. Foi nóis, porra, foi nóis. Tá muito doido, tá aqui é doido. Eu vou para dentro que eu vou me acabar nessa peste. Pá do cabelo. É uma peça ouvida. Madeira belazada, né? Tá com ela aí. Caiu aí o cavalo. Saiu com uma rédea, um passo, e o cabelo passo agora. Tá com doido. Itá, 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 itá. E eu só com um estrivo saio. Falei, vim. Lá embaixo, vai passar pra colar. Saiu de um dado de pegaram ali. Seis meses na carreira. Seis meses na carreira. O pé saiu de um estrivo. O pé saiu de um estrivo. Eu caí aqui, aí eu... Eu falei, passa, o caminho passou. Aí botou pro dedo. Aí eu corri só com um estrivo, soltei a rédea do carro. O pé saiu de um estrivo, caçando o outro, caçando o outro. E vou pra cima, vou pra cima, aí... Um cara do meu lado. Meu pé. Falei, vai ter um salto aqui, eu vou lá. Um cara do salto. Aí ele passou com a mulher. Eu falei, eu não vou matar. O tipo é não, é pau. Me chucai, ó. Parece que tinha. Não, não. O cara... Pegou pra não bater aqui, ó. É... Só tá com ele no estrivo. Eu vou tá... Fora do estrivo. Não dá certo, né? Já pode no estrivo. É... Tem lugar aqui, tem lugar melhor. É... 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 É...